MÚSICA Há quantos anos existe o roteiro de Fernandolo? A festa de Fernandolo tem 51 anos esse ano. E há quantos anos você, essa feira de Brail de Brito, narra pisando nessa arena aqui? 24 anos. Quase 25, gente. Quase 25, o ano que vem, hein? O ano que vem vai ser... Bota de Prada. Bota de Prada, né? Verdade. Qual a emoção, Debrail? Você que nunca perde emoção, você que nunca perde o traqueiro, e está aqui completando mais um ano dentro da Espoa Fernandolo, terminando mais um Super Rodeio 2018. Alegria é bastante estar aí, Fernandolo, de poder ver o meu povo, a minha minha gente, ver a minha família e ver o povo, Fernandolo. E mais um ano eu estou aqui com vocês, dizer, eu amo você, Fernandolo, eternamente, e tenho o maior orgulho da minha vida, de levar o seu nome pelo Brasil inteiro. Está lá no croque? Está lá no croque. Está lá no croque, galera. Fala pra nós como está fechando a Espoa Fernandolo 2018, apenas 30 anos nesse ramo de Rodeio, só 30 anos você tem. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está aqui desde a semana passada, um grande Rodeio de semana passada, e aí eles me convidaram para participar dessa segunda etapa, né? E com o maior prazer do mundo, trabalhando com dignidade e honestidade, isso que faz um bom juiz da Magnei. E feliz por mais uma semana de trabalho, encerramento perfeito, minha ousada sensacional. Sempre, eu falo que eu trabalho em fiscal de preto, mas não trabalho, eu venho assistir e eu odeio. Vocês estão falando com respeito que eu tenho da rapaziada, é imenso, a gente fica feliz por isso. Eu venho ali, trepo ali, eu fico assistindo, ele me dar, apresentar. Isso é a felicidade minha. Eles parando em touro é a minha felicidade, entendeu? Eu acho que eu não sou nem o juiz mais, eu sou um torcedor da peonzada. E mais uma vez, essa semana, a comissão sensacional, tivemos uma hospedagem aí de nível sensacional. Como se desse a tratada da peonzada, a rapaziada aí, a gente está tudo feliz. E graças a Deus, mais uma etapa aí, mais uma semana de trabalho. Semana que vem a gente está lá em Sonoro, Mato Grosso, cada dia é uma semana, cada semana é um dia e a gente vai indo.